Música Hoje eu cheguei neste lugar Com o coração aberto pra adorar E pedir a Deus pra me usar Hoje parece que está diferente Já estou sentindo a presença Poderosa de Deus a se manifestar Hoje Deus mandou eu te falar Estender as mãos Te abençoar Pois a vitória Ele vai te entregar Hoje Chegou o teu dia Pode preparar A palavra de Deus não volta vazia E em tua vida vai frutificar Já estava selado, marcado a vitória Quem perceberá? Ele garante a vitória Você perseverou E o Senhor te abençoou Agora Já estava selado, marcado a vitória Quem perceberá? Ele garante a vitória Você perseverou E o Senhor te abençoou O Senhor te abençoou Parece que está diferente Já estou sentindo Já estou sentindo A presença Poderosa de Deus A se manifestar Hoje Deus mandou eu te falar Estender as mãos Estender as mãos Te abençoar Pois a vitória Ele vai te entregar Hoje Chegou o teu dia Pode preparar A palavra de Deus A palavra de Deus não volta vazia E em tua vida vai frutificar Já estava selado, marcado a vitória Quem perceberá? Ele garante a vitória Você perseverou E o Senhor te abençoou Agora Já estava selado, marcado a vitória Quem perceberá? Ele garante a vitória Você perseverou E o Senhor te abençoou Te abençoou Já estava selado, marcado a vitória Quem perceberá? Ele garante a vitória Você perseverou E o Senhor te abençoou Te abençoou Te abençoou Te abençoou E aí